Hoje eu tive que dizer good bye Mais um brother que basou para o sky Porquê que o levaste tão cedo o meu pai? Hoje eu tive que dizer good bye Mais um brother que basou para o sky Porquê que o levaste tão cedo o meu pai? A vida é uma foda e nós vivemos a fudê-la Passei a noite toda a pensar acabar com ela Mas tô no rider a puxar mais um pipe Curto a minha vibe, é só peço que não caia E para além disso, pena, tenho um compromisso Capodreça na cadeia, quem no fundo te fez isso Tudo o que eu queria era a conta com um milhão Ninguém merecia tirar a vida do teu irmão Ega disse carrega e era a tua adrenalina Não precisavas de um bote para queimar o gasolina Amiga, todo mundo está com cheiro amiga Agora se descansa lá no céu Ninguém merece passar pelo que ele passou Nem imagina o momento sequer o que ele pensou É uma vida que tão cedo já não volta Descanso em paz, meu brother moto Hoje eu tive que dizer good bye Mais um brother que basou para o sky Porquê que o levaste tão cedo o meu pai? Hoje eu tive que dizer good bye Mais um brother que basou para o sky Porquê que o levaste tão cedo o meu pai? E eu tudo aquele que me queria Faba, boca, chigar e flau Vou recordar a sonzinha mano Quinta usa para lembrar Aquele atitude que eu tinha aqui Põe zona local Rebenta tudo portas Nunca eu vou opinar E aquele caminho que o percorre E ninguém que a pôr e trau E fez caçaba por sapato Mundo e boca está fichado Pouco os oucos que saiam na street De cima bom e amado Portadeiro eu Pa bom mesmo Com aquele abo enxinado Mãe inveja saiu para todo lado E as vezes olho a minha volta E fico preocupado Nunca sabia se boi tensão zé por um mano Por isso bota chão num canto E eu mano bem calmo Eu não sigo e não luto e não vei Liga-te e nem desculpa Tudo novo um dia te caí Então me abraça pro filho e pro mãe E lembra-me um dia tudo te mudará Hoje eu tive que dizer good bye Mais um brother que basou para o sky Porquê que o levaste tão cedo o meu pai? Hoje eu tive que dizer good bye Mais um brother que basou para o sky Porquê que o levaste tão cedo o meu pai? Hoje eu tive que dizer good bye Mais um brother que basou para o sky Porquê que o levaste tão cedo o meu pai? Hoje eu tive que dizer good bye Mais um brother que basou para o sky Porquê que o levaste tão cedo ao pai? Obrigado por assistir.